Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Claudete, né? Aqui é o canal Crochezinha Ateliê da Clau, né? Então, pra você que já é inscrito aí, muito obrigada porque você está aqui. E se você ainda não é inscrito, gente, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa aí o seu joinha, comenta aqui os nossos vídeos, o que você está achando, tá bom? E também se inspire aí nas criações de produções que a gente está fazendo por aqui, tá bom? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que estamos fazendo por aqui, do que a gente está plantando por aqui, né? Geralmente eu trago pra vocês aqui vlogzinhos, né? É, mas assim, é bem difícil eu trazer aqui um videozinho assim do que a gente está fazendo aqui no dia a dia, né? Bom, hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 21, acho que é 21 de junho. É 21 hoje, Sofia? É 21? Hoje é 21? É, dia 21 de junho, né? Está perdido aqui no tempo, gente, está na correria. A gente até se perde no tempo e nas horas, né? Geralmente esses vídeos assim, gente... Pausei ali porque estava passando carro de som. Dia de semana é assim, é bem barulhento aqui na minha rua, né? Tem gente construindo, tem gente, os vizinhos estão trabalhando, estão fazendo faxina, estão limpando casa e está carro passando na rua e está caminhão passando na rua. Então é assim aqui, né? Dia de semana. Por isso que eu trago os vídeos todos à tarde, né? Na parte da tarde. Quando eu trago eles na parte da manhã ou no horário do meio-dia, que é o que eu estou mandando essa semana, eu estou subindo aí no canal essa semana, é porque eu já, ou eu já gravei o vídeo, eu já fiz a edição para vocês, né? Já, já programei. Ou é porque está mais tranquilo, né? Um de final de semana, um domingo aí, tá bom? Então, é, hoje é sexta-feira, está bem movimentado aqui. Mas eu vim mostrar para vocês, então, o que está acontecendo por aqui, gente. Olha só. Eu fui na loja ontem, né? Precisava comprar alguns, alguns materiais. E comprei isso aqui, gente, ó. É, a gente usa tanto cone de barbante de fio cru, que a gente, que eu não tenho mais. Tive que comprar mais um cone, né? É, para fazer algumas bases ali, que eu estou na produção de bases, gente, para jogos de cozinha, tá? A partir da semana que vem, é segunda ou terça-feira, é, vai subir aí para vocês no canal aí o, um, um videozinho sobre as bases, né? Que eu estou fazendo ali, tá? Já produzi, acho que falta duas, dois, para dois jogos, só, tá bom? E eu quero fazer lá para a semana que vem, um, um, um desafio de dez jogos de cozinha agora, né? Terminei o desafio dos dez jogos de banheiro, né? Falta subir ainda para vocês. É, já está programadinho, já, para subir aí para vocês, tá bom? É, provavelmente, quando esse vídeo aqui, é, for ao ar para vocês, já vai ter subido todos os vídeos dos, dos joguinhos de banheiro, tá? Mas, é, fui lá comprar mais uns barbantinhos para fazer as bases aqui. Também, gente, o vermelho, ó, comprei esse vermelho, né? Compre o Big Cone, gente, porque para mim, é, é, rende mais, né? Eu gosto de, produzo bem mais com ele e pago mais em conta, né? É, quarenta e dois reais, quarenta e quatro, muitas vezes. Quando é na promoção, é quarenta e dois e noventa, tá? Quando sobe, é quarenta e quatro, quarenta e cinco reais, esses Big Cones aqui. Aí, comprei ele também, né? Porque eu não tinha vermelho aqui. E eu quero fazer uns joguinhos de vermelho, com vermelho também, tá bom? E comprei também esse azul aqui, ó. Esse azul é o azul turquesa, tá bom? Da Cadore, tá? Deixei ali o azul turquesa também, porque eu também não tenho ele aqui. Aqui, só tem um pouquinho ali, que eu já tô produzindo ali. É, tô produzindo não, já terminei, né? A produção de um joguinho de banheiro ali, e daí já acabou. Então, é, eu precisava ter mais azul ali, porque eu não tenho azul também. Azul clarinho assim, né? Comprei também, gente, essas linhas aqui da Charme, do fio Charme. Eu sempre foi Charme. Comprei porque eu tô produzindo barradinhos de pano de prato, como vocês já estão vendo por aqui, ó. Né, já tem aqui uns barradinhos. Eu tô produzindo alguns barradinhos de pano de prato, né? Alguns pra mim, alguns pra ajudar lá no Clube de Aventureiros, que a gente participa. Esse daqui, ó, gente, ó, Camafel, essa cor. Camafel. Olha que lindo essa cor. Gostei bastante dessa cor. Quero fazer um barradinho nessa cor aqui. Também o azul, azul clarinho aqui, ó, que é o azul candy, né? Candy, ó. É, faltou comprar um verdinho candy também, que eu queria. Porque eu só tenho esse azul aqui, né? Veio que precisava de um azul mais clarinho. Esse aqui é o castanha, né? Eu já tenho um castanha ali, mas eu precisei ir comprar mais, porque eu tô produzindo bastante na cor castanha. Esse aqui é o lote 3526. É um rosinha bem clarinho. Eu não sei como é que é o nome dele, não. Só tá o lote aqui, né? O nome da cor não tá. Mas é um rosinha bem clarinho também, porque eu só tinha a rosa escura. E esse aqui, que é o flamingo, tá? Que é a cor flamingo, ó. Então, eu comprei essas cinco cores aqui, que eu estou fazendo ali os barradinhos, olha. Daí, vim produzindo, gente. Olha só. É, minhas produções. Esse aqui foi o barradinho, então, que eu fiz. Só que eu tinha... Eu esqueci de passar uma carreira aqui. Você tá vendo que aqui tem uma carreira, né? Ó. Mais uma carreira. E aqui eu esqueci de passar. Só deixei o... Quando eu vi, já tinha terminado. Eu não ia desmanchar. Mas ficou legalzinho assim, ó. Tá? Esse vermelho vende bem, tá? Eu já fiz aqui alguns deles e vendi, né? As cores vermelhas ficam bem fortes. Bem... As clientes gostam bastante. Esse aqui é o amarelinho, ó. Só que o que eu fiz com o amarelinho, era... Tava todo no... 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 Paninho branco, assim. Todo branco, né? Esse aqui já é um paninho com... Com estampa, ó. Olha que bonito. Bem legal nessa estampa aqui. Olha só. Tá? Então, esse aqui que eu vim produzindo. Daí também, é... Esse aqui, né? Que falta agora colocar aqui as tulipinhas, ó. Vermelho também. Como eu já falei pra vocês que... É vermelho vai bastante. E esse azul aqui que eu quero colocar um outro azulzinho. Não sei se eu vou colocar aquele clarinho lá. Nas tulipinhas. Ou um outro ali. O verde, gente, eu só uso o verdinho em folha, tá? Que é esse aqui, ó. Só uso o verde em folha pra fazer eles. É... Não usei nenhum clarinho até agora. Tá? Também fiz, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é um mimo, né? Pra cliente, ó. Tá? Eu tava com essa linha aqui, ó. Essa linha aqui parada ali. Já há um bom tempo, já. Sabe? Esse novelinho aqui, ele é um fio... Acho que é dois. Número dois. O... O... Deixa eu ver aqui. Sabe? Então, faz tempo que eu comprei ele. Porque eu fiz aqui... Eu nem sei que marca que é. Não. É um fininho. Só que eu nem sei que marca que é. Porque faz muito tempo que eu comprei pra fazer... Eu acho que eu comprei pra fazer os olhinhos do tapetinho que eu fiz. O tapete ursinha, sabe? Aí eu comprei, né? Pra fazer os olhinhos e acabei que... Comprei demais, ó. Comprei um olhinho bem grande. Pra fazer mais produções também. Porque eu queria fazer toalhinhas, essas coisas. E acabei não fazendo e sobrou. Aí eu vim com essa ideia de fazer isso aqui, ó. Aí eu usei esse daqui. Esse aqui é um alanzinha, tá? É um alã. Que... Eu fiz também um casaquinho pra minha filha. Fiz um casaquinho pra ela. Quando ela era bebezinha ainda. Você já pensou, ó. Sobrou. Nossa! Muito tempo. A minha bebê vai fazer cinco anos já, né? Então faz muito tempo que eu tenho ele guardado ali, ó. E olha só. Daí eu fiz o quadradinho aqui. E também esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho da Amigurumi, né? Que eu comprei pra fazer folhinhas também, tá? Pra um joguinho que eu fiz. A produção que eu fiz. Eu usei pra fazer folhinhas. E daí eu... Me sobrou também, ó. E... Agora eu coloquei aqui. Olha que bonitinho que ficou, gente. Que charmosinho. Ficou bem bonitinho. E vai dar pra fazer mais, ó. Dá pra fazer vários, né, ó. Com esse material aqui, ó. Dá pra fazer vários desse daqui. Que eu nem sei quantos gramas que eu usei de material pra fazer. É... Já coloquei aqui, ó. O... O... O sabonete, né? Ó. Já coloquei o sabonetinho aqui. Mas a cliente pode colocar depois o que ela quiser, né? Coloquei aqui dentro. Olha, ficou... Nem foi eu que coloquei. Foi a minha filha que colocou. A luninha que colocou aqui dentro. E agora elas tão me cobrando lacinho de cabelo, sabe? Enfeitos pra cabelo. Olha, lacinho, arquinho. Essas coisinhas. Elas tão me cobrando. Ela achou até que isso aqui era uma bolsinha. Por isso que ela pegou. Ai, mãe, é uma bolsinha? Não é a bolsinha. Tem que fazer. Elas gostam dessas coisas. Mas é... Isso aqui é mimo pra cliente, tá bom? Ó. Uma boa opção aí de mimo pra sua cliente aí que compra bastante coisa de você, ó. É uma opção aí também, tá bom? É... Também fiz aqui, ó, gente. Ó. Esses daqui são dois mini suplá, né? Toalhinhas. Praticamente. Bem dizer, né? Ó. Eu fiz porque eu vendi dois joguinhos. Deixa eu pegar ali pra vocês verem. Eu espero... Gente, eu espero realmente que o som não atrapalhe aí, tá bom? Ó. Eu vendi esses dois jogos aqui, ó. Esse aqui é um jogo de banheiro, né? Que eu fiz aí da... Já tá aí no vlogzinho dele aqui no canal. Esse aqui é o jogo de banheiro. É... Dessa produção que eu fiz agora, desse desafio, ó. Tá? Ele é com três peças e ele foi vendido, tá bom? Esse joguinho vai lá pra Santa Catarina, gente. Aí eu fiz esse mimozinho aqui, ó. Pra cliente, tá? Esse aqui é com sobrinha de material. Eu fiz isso aqui. Olha que bonitinho, gente, que fica. Bem legalzinho. E esse aqui eu fiz pra ela. E daí a minha outra cliente, ela quis esse aqui, ó. Esse amarelo. De lá mesmo. Ela pediu dois jogos, né? Uma cliente pediu um e a outra pediu outro. Só que é lá de Santa Catarina mesmo. Lá de Palhoça. As duas. Aí a outra pediu esse aqui, ó. Ó. Esse aqui também ficou bem bonito, hein? Olha só que lindo. Tá? É também com três peças, ó. Um joguinho. Seja... Se vocês não viram o vlogzinho desse joguinho aqui. Vocês podem entrar aí no meu canal. Visitar aí. Eu vou deixar também linkado aqui na descrição do vídeo. Esse joguinho aqui. Tá bom? É... Muitas vezes... Às vezes eu esqueço de colocar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Se vocês quiserem, vocês podem falar aqui no comentário. Que eu deixo o link pra vocês. Tá bom? Desse joguinho aqui que eu fiz. É... Daí eu coloquei esse aqui, ó. Ó. Nem... Nem... Nem arrematei ainda, ó. É... Esse joguinho aqui, né? Esse... Esse... Essa toalhinha aqui que eu coloquei aqui pra levar de mim pra cliente, ó. Também. Tá? Com sobrinha de material também. Tá bom, gente? Eu tenho a caixa ali de sobrinhas, né? De cones abertos, de bolinhas bem pequenininhos. Dá pra fazer essas coisinhas assim, ó. Pra entregar de mim pra cliente, né? Dá certo que não é a mesma cor. O amarelo, né? A cor amarela é um pouquinho mais forte, né? Mas... Ah, combinou, né? Gente, tem amarela aqui também, né? Super combinou. Tá? Então, eu vou preparar esses aqui depois. É... A cliente já me mandou... Já me fez o piques, né? Depois do almoço eu vou enviar pra ela. Isso aqui, ó. Lá pra Santa Catarina. Tá bom? Então, isso aqui eu queria mostrar pra vocês, gente. Ah, outra coisa que eu queria mostrar também... Deixa eu só arrumar isso aqui. Pra vocês verem. Eu pausei o vídeo aqui, gente. Porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Essa caixinha aqui... Essa é uma maquininha. Uma mini maquininha, sabe? Eu já mostrei lá no meu canal de vlogs. Quem me acompanha lá já viu. Essa maquininha, né? Que eu comprei. Olha só que bonitinha, gente. Que coisa mais fofinha. Eu comprei pra fazer os barradinhos aqui do pano de prato, sabe? Pra fazer a costura ali. E também pra toalha, né? Toalha de banho pra fazer os barrados de toalha de banho também. Que eu tô querendo fazer agora. Aí, entrando no verão, eu já começo a fazer as toalhas de banho. Quero fazer pra final de ano, sabe? Pra Natal, pra final de ano aí. Pra fazer de... Pra as pessoas dar de presente, assim, né? Presente de final de ano. Presente de amigo secreto. Presente de Natal. Presente de casamento, né? Então, eu quero fazer e deixar disponível na pronta entrega algumas. Então, por isso que eu comprei. Eu vi lá no... No story da Vanessa Marcondes. Essa... Essa maquininha. E eu já logo de cá, já... Nossa, eu gostei demais. Gostei mesmo dela, sabe? Eu gravei... Eu vi lá, né? Vários vídeos dela lá. E daí, que ela comprou essa maquininha. Deixou o link dele na descrição lá do story dela, sabe? Então, aí eu entrei pra comprar. Achei super barato, gente. R$66,00 eu paguei nela. Olha só que coisa mais fofinha. Gostei bastante. E eu vou usar bastante aqui no meu ateliê. Eu acredito, né? Então... E dá pra usar também pra fazer concertos. Mini concertos na casa também, né? De roupas pra galera aqui. Tá bom? Então, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês também. Que é pra fazer aqui, ó. É o barradinho aqui, né? É... Dos paninhos de prato, sabe? Que eu colei com cola e não deu certo, não. Não gostei muito, não. De colar com cola. Isso daí eu vou colocar... Vou costurar, sabe? Os barradinhos. Pra ficar mais legal. Então, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. Como que anda aqui as minhas produções aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do tripé agora. Pra eu não conversar de pertinho com vocês, ó. Tudo isso aqui, né, gente? Vem trazendo aqui. E essa semana eu não fiz muitas produções. Porque eu fiz uma... São de vendas, né? E daí eu vim vendendo os meus... Os meus produtos ali. Os meus joguinhos. É... Vendi... Não vendi todos os joguinhos que eu fiz. Eu vendi os que já estavam ali. Que era o que eu falei pra vocês. Não sei se vocês lembram. Os jogos de cozinha, né? Eu vendi os jogos de cozinha e dois jogos de banheiro que estavam ali. E daí vendi... Desse desafio que eu fiz dos dez joguinhos, eu vendi esses dois. Acho que esses... Não, vendi três. Tá bom? Mas no final de tudo, eu vou mostrar tudinho certinho pra vocês. Pode ser que... Pode ser, não. Não vai dar pra eu mostrar tudo pra vocês. Os joguinhos. Porque alguns já estão saindo. Os daqui mesmo já vai hoje pra lá, né? Então, eu não vou conseguir fazer o vídeo de produção deles pra vocês. Tá bom? Mas, de pelo menos cinco, eu acho que eu consigo trazer. Tá? Mas se eu não trazer eles, eu trago a fotinha aí no final do mês, né? Na produção do mês aí, pra vocês verem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, gente. Tá uma correria aqui. E bora lá pra mais produções aqui, hein? Hoje, eu não estou produzindo. Na sexta-feira, eu não faço muito crochê, né? Faço só quando sobra um tempinho ali. Mas hoje eu vou fazer a faxina aqui em casa. Dar uma geralzona aqui. Quem me acompanha lá no meu canal de vlog, já sabe como que é aqui a minha rotina. Tá bom? E espero vocês, então, gente, no próximo vídeo, tá bom? Onde eu venho trazendo mais algumas produções lindas aí pra vocês, tá bom? Um abraço. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.